Olá pessoal, mais um vídeo da nossa série sobre recursos ou recursos e atividades avaliativas no Moodle. E vamos falar agora sobre um recurso bastante interessante que é o glossário. No glossário, tanto professor ou professor e alunos podem construir um dicionário de termos e definições, mas o uso deste recurso não se resume a isso somente. Eu vou te passar então algumas possibilidades de uso desta ferramenta. Com o glossário, nós conseguimos construir, por exemplo, um banco de conceitos, conseguimos construir uma videoteca, podemos utilizar também este recurso para apresentação dos alunos. São algumas dinâmicas possíveis com este recurso. Em disciplinas de exatas, de engenharia, pode ser feita com uma forma de repositório de um projeto, mostrar este projeto ou partes dele para o grupo como um todo. Então são algumas formas que o professor pode utilizar esse recurso e não ficar limitado somente a ideia de colocar um dicionário de termos e definições. No nosso exemplo aqui eu tenho um banco de conceitos sobre atividades no Moodle. Eu coloquei só um aqui, que é o FORM. Então na letra F posso colocar aqui vários deles e o aluno pode fazer a busca por aqui ou pode fazer a busca aqui por ordem alfabética. Eu posso trabalhar com o carregamento de vídeos também ao invés da parte textual. Então o aluno tem a possibilidade de carregar arquivo, de incorporar arquivos no glossário. Então é bem interessante. Então são algumas formas que o professor pode utilizar.